Senhoras e senhores, temos uma missão hoje, não é verdade, Luna? Sim! O que que nós viemos, estamos dentro do carro, pra fazer o que, filha? De lá de Antônio Carlos, a gente foi vim daqui pra São Pedro pra fazer uma caminhada gigante. Ah, então você falou a palavra certa, nós vamos fazer uma caminhada. Senhoras e senhores, nós vamos, eu e Luna hoje, fazer o nosso primeiro desafio de caminhada. Eu tô com a mochila aqui, comigo, com água, com comida, e eu e a Luna vamos caminhar até onde ela aguentar. Essa é a ideia, certo? Eu vou caminhar lá pro mato com o pai, né? Vamos ver como vai ser? Que ideia! Então vamos ver como vai ser, vamos começar a nossa caminhada. Vamos sair do carro, tem que começar a sair do carro, não é isso? É! Então vamos. A primeira caminhada é sair do carro. É! Como a Luna disse, estamos aqui em São Pedro de Alcântara. pra que nós possamos fazer uma caminhada. Vai ser o primeiro teste pra ver a Luninha se exercitando. Não é isso, filha? Um, três, um, três, um. Guarde a energia. Nossa senhora, tá fazendo burpee já. Pronto, deu? Deu? Vai ficar cansada. Bom, pra isso, vamos começar pelo começo. Tá aqui escrito caminhada. Vamos começar a primeira caminhada da Luna. Uhul! Pronto, olha aí. Tá começando a gravar. Vamos lá, pessoal. Olha lá, nós temos aqui na nossa frente, eu acho que, acredito que é o máximo com as famílias principais aqui de São Pedro, né? É. E, Lu, o que você acha da gente ir pra aquela direção? Pra aquela qual? Pra lá. Pra lá? Isso. Lá pra onde tem mato? Vamos seguir a estrada e ver onde a gente vai parar, é uma exploração. Vamos lá. Então vamos. Olha ali, ali tem uns pinheiros aí na frente, hein? Uhul! Ó, vai passar uma moto bonita. Vamos ver se você vai gostar dela. O que você acha? Bonita? É verdade, hein? O que você acha de eu ter uma dessa quando eu crescer? Eu posso pedir uma dessa pra Papai Noel, será? Acho que o Papai... Acho que só vai dar pra... Acho que só vai dar pra pedir pro Papai Noel se eu puder. Se eu puder? Pedir. Isso, exatamente. Essa principal não tem nada mais, da família Noel. Ah, é? O que você achou dessas flores aí? Parece bem uma igreja de mariposa. Uma o quê? Uma igreja de mariposa. Igreja de mariposa? Eu nunca vi essa descrição antes. Que bandeira é essa? Sa... San... 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 Ta... Ra... Ta... Rina... Santa Catarina. Exato, é isso aí. Bom, agora a gente tem que fazer uma decisão, filha. Porque tem dois caminhos. Não, tem um, dois... Ixi, tem três. Pra qual a gente vai? Acho que é pra baixo. Pra baixo? Então vamos. Acho que é um dos de baixo. Então vamos. Assim que eles botam... Assim que é Jesus. Esse é Jesus Cristo crucificado na cruz. Eu nem lembro que era assim. É. De tanto eu não vi a cruz com Jesus, aí eu não lembro. É, mas é. Tá aqui. Agora, filha, veja. Olha lá. Olha o tamo nem da igreja que tem lá na frente. Será que a gente vai conseguir subir lá? O que você acha? No topo dela não. Não, no topo não vai dar. Bom, vamos ver. Cemitério. Tem um cemitério? Tem. Você quer ver o cemitério? Tem. É o cemitério da cidade. Você quer conhecer o cemitério? Quero. A placa tá apontando pra onde? Onde você acha que ela tá apontando? Tem certeza? Olha ali a pontinha dela. Aonde? Na lateral, olha. Tem uma pontinha apontando pra lá. Ó. Pra lá. Vai querer ir pra lá? Pra lá? É. Eu não sei o quão longe é, mas a gente pode tentar. Quer ir? Pra lá ou pra cá? Pra lá. Pra lá? Então vamos. Eu não sei se é longe, mas a gente vai descobrir. Cuidado. Legal. Uau, um super riacho. Olha só. Ai, foi muito legal. É um pouquinho alto, né? Um pouco. Dois. Vamos lá? Tá bom. Queria escalar um negócio desse. Nossa. Deve ser bem difícil, né filha? E eu acho que tá bom, né? É, mas tem que ter muita força nas mãos pra escalar. Oi, tia. Aqui é onde as pessoas descansam, né filha? Mulher nas mãos. Não. Elas não morreram aqui. Elas foram enterradas aqui, ó. Aí algumas tem fotos, né? Ó, você pode ver que tem algumas que o marido e a mulher foram enterrados no mesmo lugar. Porque eles estão juntos pro resto da vida. Pro resto da vida não, né? Pro resto da eternidade. Algumas vezes as pessoas não conseguem cuidar das flores, né minha filha? Elas colocam flores de plástico, que aí vão durar mais tempo, né? Mas ia ser tão bonito se fosse de verdade, né? É verdade. Nossa, pai, tem tantos. É. É porque muita gente morre, né minha filha? Todos nós morremos, né? Até vocês pessoal vão morrer um dia. É verdade, filha. Ai, ó. Não só nós vamos morrer. Todo mundo, né? Ninguém vai sair vivo dessa. Ninguém sai vivo daqui, né filha? Infelizmente, né? Segunda caminhada. E aí, me conta, o que você achou da experiência de visitar um cemitério? Legal. Gostou? Gostei. Sabia que tem muita gente que não gosta? Tem muita gente que se sente mal em cemitério, sabia? Ah, porque a pessoa sabe que um dia ela vai morrer e ela fica com medo de morrer. Não. Ela sabe que vai morrer mesmo temendo. Pois é. É meio estranho isso, né? Eu nem me sinto mal, não. Ah, que bom. Toma cuidado, vê se não tem nenhum galho podre. Vamos ver se você consegue escalhar. Acho que não estou. Ó, muito bom, hein? Muito bom. É, tá bom. Até que você foi alto. Eu acho que aquela da frente dá pra subir mais alto. Como é que você subiria nela aí? Por aqui. Não sei. Me diga, qual a estratégia que você quer usar? Vamos, tenta. Por aqui é o único jeito. Será? Mas vê como é que você vai virar. Vamos ver, vai. Ai, Jesus. Você viu isso? É um passarinho, filha. Ele veio voando em cima de você. Machucou? O passarinho me machucou inteiro. O passarinho te derrubou da árvore, filha. Você viu isso? Tomara que tenha pego na câmera, né? Acho que ele não gostou de você subir na árvore. É melhor a gente não insistir, né? É o brasão da família coelho. Toda família aqui tem um brasão. Ó, vamos ver. Tem vários aqui, ó. Olha lá. Eu tenho que ler muito. Não, não precisa. Esse é o guesser. Gesser. Mas você não pode falar pra mim, eu tenho que ler. Ah, tá. Então lê. F-R-A-N vira? F-I-A. Não. Fran. 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 Cispo. Não, termina de ler, não adivinha. Fran. C. Lis. Não, N-E-R vira? N-E-R. N-E-R. França-N-E-R. Tá inventando moda, hein? Ah, se eu caí, eu só falo muito. Não vai se machucar, garota. Cuidado. Não, não. Olha a mochila. Tá infestada de coisa. Olha aí. Tem a sua água, tem a minha. A Lu fez questão de trazer aqui, ó. A minha, gente. Nossa, ela é de sanfona. Aí, ela trouxe aqui um pote com maçã. Trouxe uma maçã pra mim aqui também, ó. Iogurte. Olha aí. Bons, balinhas. Tá aí, ó. E aqui desse lado tem uma coisa, tem uma colher pra comer o iogurte. A Luna veio precavida dessa vez, né filha? Ó, lembre-se que a gente tem que economizar água porque ela tem que durar todo o passeio, né? Deu? Tá bem fechado pra não derrubar tudo dentro da mochila, né? Ó, viu? Deixa bem fechado. Senão a mochila vai virar uma piscina. Deixa eu ver. Isso é um pouco de esforço pra você? É, um pouquinho. Pra mim também. Olha, aqui tem uma gruta. Você viu que lindo? Que legal. O que foi? Ah, um grilo. Ó, acho que tá tendo um evento, então silêncio, tá? Vamos só ver. Olha, meu irmão, um grilo. Gostou? Gostou? Me conta, o que você achou da igreja? Dá uma agonia, assim, de ver a estátua de Jesus. Por que que você, como você pode descrever agonia? Por que que você fica com agonia? Porque ele morreu por nós, então dá uma agonia, assim. É? Pra mim, dá. E o que que você... Parece que pras outras pessoas não dá. E você achou a igreja bonita? Muito bonita. O que que você acha agora da gente fazer aquela pausa estratégica no sorvete? Sim, né? Um brinde de picolé de coco. Plim! Vamos continuar caminhando. Vamos conhecer a praça da cidade agora. Tá? Olha nas mesinhas ali, ó. Sabe o que eu gosto de São Pedro, filha? É. Que a gente tá no centro da cidade, ó. Quase não tem barulho. Agora eu tenho que ter que ir. Mas por que todas as lojas estão fechadas? É, porque é feriado, minha filha. Aí, ó, não tem nada aberto. Tudo fechado. Olha onde eu... Olha só o tanto que a gente andou. Olha ali. Onde é que tá o cemitério? Lá longe, ó. Oh, meu Deus. É, a gente já fez dois quilômetros e quinze. Bom, né? Bom mesmo. Que isso, garota? Olha só. Então vamos fazer uma promessa aqui. Semana que vem, então, a gente... Tudo bem aí? Semana que vem a gente faz uma trilha no meio do mato. E se ficar com veneno no braço, já era. Já era? Aí tem que ir pro carro, ir pra casa, ir pro médico. É mesmo? Mas, puxa, mas eu não quero veneno no meu braço. Como é que... Então você tem que ir de legging. Ah, eu tenho que ir de legging. Leg. Tá. E... Manga corpida. Mas eu de legging? Não vai ficar um pouco estranho? Mas tem que ir de calça. Ah, de calça. Ah, tá bom. Eu tô de shorts, né? Tá bom. Tá certo. Tá de calça... Combinado. Vem, garota. O que você tá fazendo aí, guria? Ai, ai. Tá se achando, né? Ó, não consegue nem ver a estrada ainda, baixinha. Consigo sim. Você quer que eu sento no teu lugar aqui e você dirija a gente pra casa? Sim. Vem logo, guria. Ó, eu tô salvando a nossa corrida aqui. Nossa caminhada, na verdade, ó. Fizemos dois quilômetros e meio em uma hora e treze. Combinado? Ó, a nossa próxima caminhada tem que ser melhor que essa, hein? Fechou? Oi. Experimenta essa bala. Eu não quero essa bala aí. Caramela com doce de leite. Eu não quero. Vamos ardear pras pessoas. Quer ficar aí? Então tá. Então fica aí. Tchau, gente. A gente se vê no próximo Família Lobo. Aqui tá até engasgando. Essa bala aí, garota. Veja essa boca. Veja essa boca.